Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Galera, o vídeo de hoje vai estar muito, muito top. Então, sem enrolação, bora ir pro vídeo. Meninas, é o seguinte, eu vim mostrar pra vocês a melhor escova que tá saindo agora, né, na atualidade. Ah, eu gosto! Você curte? Eu gosto, eu amo essas coisas de cabelo. E é o seguinte, eu como eu já tenho um cabelo de indie, então pra mim não vai mostrar muito. Mas a Darinha, que sempre tá na pranchinha, vou mostrar no cabelo dela e vou mostrar no cabelo do meu neném. Né, parece que ela tá brava. Bom, enfim, que é essa escova aqui, Promete Milagres. Milagres? É curiosa, quero saber se funciona. Nossa, que bonita que ela é. Você viu que design bonita? Parece uma escova normal, assim, de repente, ao cabelo. Gente, tá quentona aqui dentro. Olha, o mais bacana dela, pras meninadas aí, ó, que tem vontade de comprar uma escova, galera, não compra pelo Mercado Livre, que não vende lá, só se for falsificada. Essa daqui é pelo site, tá? Da BASIC. E é o seguinte, ela é boa porque... Ela é bonita, né? Ela é linda. Por quê? Ela tem... Aqui, ó, ela não esquenta. Não tem risco de sequeirar. Nossa, é verdade. Tá morninha, mas, tipo, se fosse uma chapinha... Não vai queimar. Ela acabou chegando. O que é isso aí, né? Isso aqui é uma... Promete Milagres na cabeça das mulheradas. Eu sei que era uma crepeira. Crepeira. É o seguinte, a gente vai... Você me ajuda, cara? Ajuda. Não, isso aqui é pra mim fazer pra... É uma passada, uma alisada. Senta aqui, Darinha. Senta aqui, Darinha. Depois a gente vai no mais difícil. Porque geralmente as mulheradas falam... Ai, ficou fácil. Ainda mais que tá arrumadinha. Então vamos fazer nela. Vamos ver. E é o seguinte, tem que tá lavado. Não pode tá molhado e nem com creme. Ela tem que tá seco. Ah, tem que tá seco. Ela passou um creme. Mas vamos ver se foi milagre. Vamos lá. Senta aqui. Senta aqui. Você também, viu? Você laveu cabelo hoje? Pode ser, pode ser. Vamos lá. Na verdade, tem que tá com o pentinho pra poder... Vai desembaraçando dela aqui, fazendo um favor. Niki. Com essa aqui? Ó. Você quer pra fora ou pra dentro? Pra dentro. Pra dentro? Olha que top, galera. Ah, se for pra fora faz caixa ou não? Faz. Faz? Senta pra fora. De ladinho. Vai descendo. Galera, olha que escova incrível. Senta aqui. Olha, Topê. Que lindo. Essa aqui eu quero melhor. Irene. E é? Uma passada. Uma passada. Eita, pega aqui o seu. Ela é incrível. E o bebê? Vai dar jeito, bebê? Ai, ixi. Ah, tá. Tô acreditando que não pode ser que tenha esperança. Criança e esperança. Criança e esperança. Ah, sua cabeça tá lisa. Ó, a Karina não tá fazendo força nenhuma pra galera. Não mesmo. Ó. Não, mas tá lisa. A Karina. Ó. É que as minhas pontinhas finas também, né? Deve ser isso. Muito top. Nossa, eu amei. Você curtiu? Amei. Ó, você pode segurar de mexe, pelo que eu entendi. Segura aqui, ó. Não pode estar enroscada. Tá. E ela, pela cerda dela, coloca muito cabelo. Cuidado, não pode estar enroscada. Aham. Tá lisinho. Tem. Tipo, penteado. É, não. Não é lisinho. É penteado. Ela tem que estar de embaraçada. Nossa, que legal. Olha que top que ficou aqui. Que gostei, Irene. Ficou bom? Eu vou ter que comprar um pra mim já. Ah, você é nervoso. Porque não vai... Basique. 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 Não adianta igual nessas modelos, que vai nas bonitas, que vai no cabelo já pronto. Vamos pegar um cabelo que realmente precisa. Olha, ele super deixa muito alinhadinho, galera. Ele deixa mesmo, ó. Uma passadinha que você dá, ó. Olha só. Vai na Nicole, olha agora. Vem cá, Nick. Nick, vai. De pé mesmo, Nick. Vira aqui um pouquinho, Nick. Pega até embaraçada. Olha o jeito que tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai bem devagarzinho assim. Segura bem a ponta só. É que também não se embaraçou com ela. É que não se embaraçou. Você é dolorida, Nick? Não. Não? Olha lá. Galera, vamos aqui desembaraçar o cabelo da Nick e a gente já volta com a escova. Bom, a Karina já... Tô aprendendo aqui, pegando as manhas da escova. Colocou aqui. E ele dá brilho, viu, galera? Dá muito. Olha que lindo que fica as pontas, galera. A gente quer ver, porque vocês vão ver na frente. Tá tipo uma escova pra fora. Quando ela chegar aqui, você já dobra e já faz assim. É, vira assim. Vai lá. Ó, mas olha só a diferença. Aqui já tá bem alinhadinha, aqui ainda tá mais armadinha. Você tá com make-freeze, né? Isso. E ela promete tirar todo o friso dela, viu? E é bom que não queima a cabeça, né? Sim, não tem risco de queimar. Já pode passar no couro. Ela pode pegar desde a raiz. Vira assim, ó. Isso, vai. É, pra baixo. É que ela não é de cacho, né? Ela vai pra fora ou pra dentro. Isso. Pera aí. Ó, aqui tem uma ondinha. Tá vendo? É. Onde tem ondinha? Mostra pra mostrar bem pro pessoal. Ó, eu sei no lugar que tem onda. Pera aí. E espera, não atrapalha o serviço da casa. Aí você já podia virar, ó. Aqui já, né? Isso. Assim? Isso. Vai já tirando ela e virando. Queimia que enroça. As minhas tão aprendendo, ó. Tô aprendendo, mas pelo jeito você escova é boa, hein? Ela é. Aqui na frente, ó. Vem cá, vem cá. Vira aqui. Retratação. Aqui, ó. Aqui, ó. Retratação. Vai lá. Ah, tá. Vai desde lá do começo, porque ela não queima, tá? Ela é uma tecnologia muito top. Fazer aqui nessa mexinha que tá meio enroladinha, tá vendo? Marcadinho. É verdade, tá marcada. Vai bem de dar raiz, que não queima. Olha, galera, que incrível essa... Eu tenho? Tenho. Você tem cabelo branco? Mas, olha... Olha, olha, que incrível, cara. Como que ele fica bem alinhadinho. É muito estresse. Muito estresse? Vai no outro. Fazer desse lado. Sério? E pode pegar de bastante, né? Isso que é bom. Pode sim. Nossa, eu gostei. Aquelas ondas já... Ó, já se foram, já. E é rapidinho, né? Nossa, olha que luzinho que fofo. Olha, nossa, parece progressiva. Vamos ver o da... Eu tô em solto pra ver. Agora já foi nos cabelos, já que tá mais ou menos arrumado. Agora vem, Verônica. Nossa, olha... A gente vai fazer o teste... Depois dela. Na V, vem, vem. Isso porque ela passou o creme e não podia, viu? Porque ela vai... Será que vai funcionar no meu? Vai. Deixa eu dividir o cabelo, peraí. Vamos lá. E é o seguinte, se der certo... Porque é desse lado, depois do outro. Aí sim. Aí a venda é total, hein? Aí sim, porque aqui a gente vai mostrar, ó, no cabelo que realmente... Realmente tá bem armadinho, por conta, ó... Bem armado mesmo. Olha lá, ela começou, deixa eu vir por aqui. Olha! Nossa, a diferença é... Cara, vou ter que levar essa escova, velho. Olha o estado do meu cabelo. Nossa, como ela abaixa o volume. Ela abaixa total. Olha, já vai vindo pra frente, senta direitinho, bebê. Se você não tiver espaçado o creme, mano. Você já vence bem seco, né? É, mas ela já tá bem abaixadinha, ó. Tá. Vamos lá. Vai bem perto da raiz, porque ela não queima. Tá. E ela esquenta bem o cabelo pra alisar. Nossa, olha. Pra como abaixa? Eu tinha uma que não é quente assim. Olha que incrível. Caraca, velho. É, do céu. Olha que legal. Ficou topinho. Vamos lá. Deixa eu ver. Agora já vai baixando outras partes pra gente não demorar. E aí a gente vai... A gente tá mostrando bem, bem a escova, como que ela é. Poderosa a tecnologia dessa escova. Muito louco. Assim é bom ser cobaia, né? Porque você é bonita, né? É. E ela é levinha. Ela é bem levinha. Ela não queima. Você pode pegar desde a raiz. Não cansa o braço, né? Porque tem escova que é muito pesada. Não é brincadeira, não. Aí, ó. Você pode pegar... Porque prancha queima. Você já fez, ó. Você pode pegar todos aqui pra finalizar. E passar de novo. Olha só, galera. Não é brincadeira. Não, olha a diferença. Já dá pra ver. Bem armado. E aqui tá bem baixinho. Olha como que ela é muito top essa escova. Gente, eu tô chocada. Dá brilho, tudo? Ele dá brilho. Dá muito brilho, é verdade. Eu tô chocada com essa escova. Nossa, eu também. Ó, gente. E a gente vê na internet e acha que tipo assim... Ah, é. A menina voltou, fez chapinha lá e voltou a fazer o vídeo. É igual aquele que passou na televisão. Não, eu falei. Eu vou comprar essa escova pra me mostrar a real função dela. É loucura. Nossa, mano. A resenha da BASIC. Vamos ver. Todo mundo vai aproveitar. Vai ficar todo mundo de cabelo liso aqui. Que top, galera. Gente, eu tô chocada. Nossa, sempre precisa passar. É o seguinte. A gente vai acelerar agora a imagem. Beleza? Ó, mas já deu pra ver. A Karina começou, ó. Já tá bem baixinho em vista disso aqui, ó. Foca aqui. Foca no antes, depois a gente vem indo com o depois. Gente, nossa. E é muito rápido. E galera, ó. A Karina tá me ajudando aqui, né? Ela fez de um lado. E foi bem rápido, tá, galera? Não foi tipo meia hora, não. Foi tipo... E fala a realidade, bebê. Pra gente sair... Quando você faz na sua casa, você fica umas duas horas? Ah, fica. Porque até é muito difícil. E a prancha não alisa do jeito que tá esse aqui. Não? Não, no meu cabelo não. Galera, você viu o Garção falando, né? Mesmo com prancha, ela não consegue alisar. E olha o trabalho que essa escova tá fazendo no cabelo dela. Quase instantâneo? Eu tô presenciando que eu sou a dona da escova, cara. De tanto. É sua essa marca, Irene? Você abriu sem contar pra gente? Eu acho que sim. E olha que não é tão barato assim, viu? Se você não entrar num link pra comprar... Vale a pena. Desconto? Mesmo com 70% de desconto, eu não deu uma doida. Mas assim, vale a pena. Pra quem quer o cabelinho alinhado... Não, não sei. Porque é muito rápido pra fazer. Ela é muito rápida. Ótimo. Do jeito que ela tá passando aí, de vez em, tá ficando bem lisinho, ó. Como que pode? E é rápido, hein? Enfim, vamos continuar gravando aqui, galera. Só pra terminar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Galera, finalizado. Olha só, pra quem viu, né? Tava bem armado. Não durou 5 minutos. E ela já relatou que nem com chapinha ela não deixava assim. Tá muito, muito baixinho. E ela tem muito cabelo, viu? Muito cabelo. Isso aqui é uma prova real. Como que essa escova, essa tecnologia, veio assim pra facilitar a vida dessas meninas, viu? Nossa, eu amei. Curtiram, meninas? Eu amei. Curtiram? Porque ele é volumoso e armado, né? Ela tem muito cabelo, olha. Mas se vocês vissem o antes e o depois... Coloca o antes aí, o editor. E é isso. Eu vou estar mostrando agora pra elas em off como que é. Tô curiosa. Ainda não ajeitadinha ali no cabelo da Niki? Cara, tô curiosa pra ver o resultado logo. Tá? Eu vou pegar então o espelho. Alguém tem espelho aí pra mostrar pra ela como que tá? Não fica mexendo, vidinha. Ai, eu tô encantada com o Liso. Você tá? Tô, eu quero ficar passando a mão, é. Capa da Pantene. Eu vou pegar um espelho pra ver a reação dela. E galera, ó, a gente vai mostrar. Vamos pegar a reação dela aqui? Vamos pegar a reação dela. Ó, nem ela acreditou em 6 minutos. Porque ela falou que é muito cabelo que essa mulher tem. Muito. Ah, muito difícil de fazer. Eu demoro pra pensar muito pra fazer. 1, 2, 3 e... Tchau! Nossa! Caraca, véi. Que espetáculo, cara. Parece que o seu ar tá até mais bonito. Nossa, olha aquele zinho que é desacreditável. Dá uma olhada. Segura a câmera, véi. Traz tudo pra trás. Dá uma olhadinha. Nossa, cara, será que... Olha, podia alguém me mandar uma escova dessa, cara. Base que? É, que maravilha. Manda aqui pra cá de 7 mulheres. Que eu tô mostrando aqui, ó. Uma verdadeira resenha dessa escova muito top. Gente, tô chocada. Top, né? Você ficou, bebê? Chocada mesmo. É poucos minutos. Galera, ó. 6 minutos pra um cabelo super grosso, super armado. E ela foi na chapinha, jamais ela deixaria nesse nível. Olha que lindo, ó. Eu já amarro, demora pra poder fazer, pra decidir fazer. Ficou muito bom. Mas é isso. Quem vai ser a próxima, eu vou estar mostrando no Instagram. É só acompanhar aqui, ó, a Irene Nóbrega. Que eu vou estar mostrando pra vocês a tecnologia dessa escova. Beleza? Então é isso. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Ficam com Deus e... Fui! Ficou com Deus e... Ficou com Deus. Ó, de lado. Tá fecha. Caralho. Olha. Fica uma foto. Chama, bebê. Ficou. Ficou.